Agora vamos ao vivo, ao sul do estado, conversar com o Renan Maier daquela situação que nós tivemos ontem em Bituba. E por pouco, Renan Maier, por pouco, não aconteceu uma tragédia ainda maior. Um exemplo claro de quando a situação foge do controle, um carro de passeio, uma família dentro e você tem os detalhes do que aconteceu. Renan Maier, uma ótima quarta-feira para você. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos. No décimo dia, com paralisação de caminhoneiros, a gente começa falando, então, dessas situações em que o protesto passou do ponto aqui no sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, num trecho de manifestação na BR-101, na cidade de Bituba, houve apedrejamentos de veículos, extorsão de motoristas que conduziam carros e agressão ao ocupante de uma minivan. Uma situação teve registro. Uma família passava pelo trecho, seguindo da capital pra Isara, onde compareceria a um velório, pai, mãe e uma criança de um ano de idade. Ao cruzar o trevo no bairro Nova Brasília, por haver um bloqueio na pista principal, eles tiveram que desviar pela via marginal, onde, segundo a PRF, foram obrigados a parar e pedir pra passar. Só que poucos metros à frente, parte do grupo começou a ameaçar os ocupantes do carro, a menina no banco de trás ficou agitada e, por instinto, o pai seguiu, segundo a PRF, não parando mais. E então começou o ataque. Uma das pedras atingiu o parabrisa do carro na altura da cabeça da passageira e a outra acertou o vidro traseiro, que quase pegou na criança. A família parou depois no posto da PRF, em Tubarão, pra registrar a ocorrência. E no começo da noite, mais cenas lamentáveis. Um comboio com quatro caminhões-tanque que levava combustível pra Sombrio, com escolta da polícia e do exército, foi atacado por manifestantes que não queriam que esse abastecimento chegasse nos postos. Havia uma concentração de pessoas muito grande naquele local, um efetivo menor das forças de segurança pública, então foi muito difícil vencer aquele trecho. Houve enfrentamento, três dos quatro caminhões tiveram parabrisas quebrados e mesmo com a escolta, então, a viagem foi desse jeito, com os caminhoneiros sendo impedidos de trabalhar, uma situação que percebemos ser comum a vários pontos de protesto. Tem gente que quer seguir o caminho, mas permanece acuada por causa da presença de manifestantes mais radicais que apelam pra violência, como foi ontem em Imbituba. E há uma mobilização, inclusive, pra coibir que pessoas abasteçam os carros. Veja só, havia um acordo prévio firmado entre grevistas e instituições de segurança, no Vale do Araranguá, pra que caminhões-tanque fossem liberados pra seguir até postos de combustível e abastecer até 15 litros por carro. Mas quando redes de postos do extremo sul anunciaram que atenderiam clientes hoje, começou uma mobilização convocando até tratores pra ir até esses locais e impedir que a população tivesse acesso à gasolina. Pra garantir a ordem e evitar depredação de patrimônio, o comando da PM no Vale solicitou que a venda fosse suspensa. E está, ainda ontem à noite já se formavam filas nesses locais e as pessoas foram orientadas a voltar pra casa sem combustível, Zanotto. Ainda não tem nenhum posto com gasolina no sul do Estado. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar. Obrigado por enquanto, Renan. Ele pode voltar a qualquer momento e só um detalhe. Esse vídeo que nós vimos do carro saindo e as pessoas jogando pedras contra esse carro, esse vídeo foi gravado por um policial federal. E isso é tentativa de homicídio. É tentativa de homicídio porque essas pessoas poderiam ter tirado a vida dessa família, inclusive dessa criança. Olha onde entrou a pedra e justamente no local onde a menina estava na cadeirinha do banco de trás. Então essas pessoas devem ser identificadas e nos próximos dias deverão responder pelo ato cometido.